E o Fetter tá bem, e pede pra ele ler o e-mail, mas daí eu leio, não faz mal, então vambora. Eu tive um AVC um tempo atrás, mas eu tô bem, cara, não parece que tá bem? Só ficaram algumas sequelas que aparecem muito nos vídeos, né? Nos vídeos, exato, e aí a galera fica tirando onda do meu AVC, porra! Eu sou o Lucas Estevam, moro em Canoas, no dia 20 de novembro, aí no Pretinho das Trezes, vocês falaram sobre harmonização facial e Botox. É. Acho que eu não tava nesse dia. Por algumas vezes, ouvi vocês falarem sobre o exagero das pessoas em tais procedimentos. Eu sei que é uma piada. É verdade que muitas mulheres mudam de fisionomia e característica nos seus rostos, rostos, abruptamente. Rostos! Normalmente, quem faz esses procedimentos de forma exagerada é por escolha própria. Porém, vale a pena cada profissional orientar o seu paciente. Tem casos de distorção visual, algo psicológico que induz a pessoa a não se considerar bonita. Rafinha fez a harmonização. Rafinha fez? Fez. E ficou assim. Não melhorou. Uma desarmonização. Porém, eu considero importante refletirmos sobre um outro lado, a autoestima de mulheres e homens que fazem esse procedimento. A minha esposa é biomédica esteta, a qual tem licença para exercer e executar procedimentos estéticos desse porte, onde ela tem a preocupação de valorizar a beleza natural, valorizando traços da paciente sem ser de forma exagerada, tendo um resultado, assim, mais natural. Já vi pacientes saindo do consultório muito emocionadas por uma correção de algo que realmente as chateavam, sendo utilizada essa técnica mais natural para a correção. Sei que as piadas são normais e já dei risada sobre o assunto, mas é importante mostrar esse lado legal também. Desculpa o e-mail longo e os erros de gramática. Se vocês quiserem, eu posso intermediar uns procedimentos. Chamou de feio naquela noite. Eu convido vocês aí a conferirem o Instagram da minha esposa com os resultados do trabalho dela. Larissa Umeoca. Ah, mas aí não se ajudou. É, o Instagram não ajuda. Tá bem. Mas o Lucas, ele trouxe um assunto aqui que é polêmico, né? Mas a questão da autoestima, eu concordo com ele. Eu acho que quando a pessoa se incomoda... Quem olha de fora, acha estranho. O Estênio Garcia gostou muito. Eu acho que tem procedimentos e procedimentos, a distorção de imagem. Daqui a pouco a pessoa tá legal e busca algo que não chega nunca. E não tá se sentindo bem. E tem outras que têm uma pequena questão, e que eu acho que quando é feito de uma forma natural, realmente tu resolve o problema daquela pessoa. Mas o que eu acho mesmo é que cada pessoa ganhou uma cara. Cada pessoa ganhou uma cara. Pode fazer com ela o que quiser. Olha que coisa boa. Imagina se tu tivesse que usar a minha, Rafinha, ou eu usar a tua. Talvez aí ele ia fazer mais sucesso. Ah, não, sem dúvida. Ele ia fazer o corpo do Rafinha com a tua cara e ia ser sensacional. O que me pega só as bocas de pato rodar, que parece tudo igual, assim, sabe? É, dá uma... As bocas, parece que pegaram uma picada de abelha no beijo. Eu acho que o problema é que a pessoa que mexe uma vez, ela vai mexer de novo. É verdade, é verdade. E aí daqui a pouco vai dar mais uma mexidinha para não satisfeita e daqui a pouco tá um negócio de novo.